Fala galera beleza vamos continuar ok o Dead Rising 3 e uma coisa que eu percebi cara aqui do lado eu não sei se é por causa da resolução da tela que tá esquisita com resolução do jogo né mas aqui do lado tem umas bordas pretas pelo menos na gravação no vídeo não tem porque as bordas do YouTube já são pretas né só que você botar eu acho né que você colocar em tela cheira mas dá para ver perto dos lados a borda preta né não tô conseguindo arrumar agora não sei por que que é também que se eu mexer aqui ele já puxa demais eu não consigo puxar só esse esse pouquinho né se não puxa demais aqui é certo eu vou deixar assim por enquanto não é a resolução né eu testei aqui algumas resoluções certo a deixa eu dar só mais uma olhada aqui só só mais uma testada porque a minha resolução quando eu abro o jogo ela cai para 1.800 deixa eu ver aqui se tem essa não tem ó só 1.800 né eu vou testar aqui peraí 1.280 por 1.800 para ver nós olha só um pq mas ficou foi pior né foi pior aqui e nossa senhora que coisa horrorosa ficou foi pior não adianta eu vou botar na resolução máxima mesmo certo aqui é 1980 por 1080 né Ok, 60 FPS Certo, então Vamos lá Eita, que agora o jogo ficou até mais bonito, rapaz A burrice às vezes Eu tô falando, a burrice às vezes me atinge De uma forma que nem eu percebo Que eu tô sendo atingido pela burrice Tudo bem, como nós estamos aqui com o Duasar A marreta e o E o coisa, né E o dragão voador Pra fazer aqui a continuação Da missão, né Deixa eu ver aqui, pega a chave Ahn, isso aqui é comida? Não As de frutos Pega esse café aqui, eu tenho mais um espaço só pra comida, né Porque, cara, eu tava morrendo Eu nem percebi, né Eu tava com três quadradinhos de vida só ali Ok, eu acho que não vai ter mais comida aqui, não Vamos lá, é essa van aqui que a gente tem que levar, né Ou a gente tem que abrir ali, eu acho, não sei agora Deixa eu só vir pra cá Eu quero ver o que que tem pra cá Eu não lembro Eu não acho que seja só isso aqui Era pra ter aqui, ali Tem um projeto ali, ó Ok E Beleza Projeto no final do corredor Que é de Espada laser Como é que faz isso aqui? Eu preciso de joias e uma lanterna Faz todo sentido Ok, vamos ver como é que é isso aqui Nunca tinha usado Oh, rapaz Ele é um Jedi É igualzinho, né Ó Legal, legal Nunca tinha feito Nossa senhora Tá, deve ter mais coisa lá pra cima Depois eu acho que dá pra voltar aqui, né Vamos Continuar nosso caminho Nossa, só peguei fogo aqui, mano Continuar nosso caminho aqui, né A gente vai ter que pegar essa van aqui, inclusive Vou até tirar ela daqui Certo Já deixar ela posta Ele bem no meinho Né A gente tem que abrir Esse daqui, eu acho Não, é esse aqui, ó Ou não, né Não, não é Oh, mas tem um projeto aqui, ó Não é esse aqui, não Indiata E é a super besta Olha só Esse aqui Merda 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 Merda, essa é uma das mutações Não gosto disso Isso é prioridade pro Rebloque Merda E o garoto Isso é Ok, então agora Temos visualmente, né As mutações que a gente ouviu falar no outro vídeo, né Opa, deixa eu só tirar a van daqui Porque o imbecil, né Confundiu as coisas, mas beleza Eu não vou fazer aquelas missões secundárias Por enquanto, né Talvez eu consiga fazer no final aí do Do vídeo Que eu consiga fazer alguma, né Não sei se vai dar Mas por enquanto eu não vou fazer nenhuma Isso mesmo Pega o óleo mesmo Pega o óleo que é bom Agora eu não vou conseguir fazer nenhuma Certo E agora começa a nossa complicação, né A gente precisa chegar A gente tá aqui, né A gente precisa chegar até aqui embaixo Ou seja A gente precisa passar tudo Tudo isso aqui Certo? Dar a volta por aqui Pra passar pra cá Ou a gente pode arriscar Subir E vir por aqui Né Não sei A gente pode passar aqui Por Sunset, né Subir Sunset Passar por Central City Eu acho que dá pra gente passar Por aqui Pra essa ponte, né E pra Almuda Ok Porque a gente pegaria aqui Até passaria perto do psicopata ali Ah, tá Esse daqui O do Sex Shop Que eu falei no último vídeo Que é idiota pra caralho Mas é engraçado É, então Tá Eu teria que voltar aqui Subir Pular isso aqui Ou só subir aqui Pelo outro caminho, né Pelo outro caminho Eu acho que eu vou ter que fazer isso aí Ok Vai ter que Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque, ó É muito zumbi pelo caminho É muito zumbi Muito zumbi, ó Já comecei fazendo merda Já comecei fazendo merda O bom é que o jogo Ele te dá uma aliviada, né Porque, ó Tinha muito mais zumbi aqui Vai, Kurni Não É, pois é Eu não posso virar esse carro, né Esse não, ó Ferrou Vou passar aqui Ok Tem que dar toda a volta agora, né Aqui, ó Tem que dar toda a volta Ou menos eu só ir reto Pelo que parece, né E lá na frente A gente só entra Ih, é não Não, não, não Tem que entrar na primeira esquerda Depois pra direita Depois pra esquerda de novo Só que eu acho que aqui no meio Não dá pra passar Eu acho que aqui no meio Não dá pra passar Então vamos ver, né Sai do meio, galera Sai do meio, por favor Vai Aqui tem que ter uma Direção muito boa, rapaz Coisa que eu não tenho Já bati já Aqui vai dar ruim Vai dar ruim demais Não vou nem cortar essa parte Geralmente eu cortaria, né O caminho aqui Caralho Não vou nem cortar É só pra que a gente possa ter aqui Não é nem esquerda É a direita que eu tinha que pegar, né Beleza Não vou nem cortar essa parte aqui Que é só pra gente ter aqui Todo gostinho É, eu acho que É aqui que eu tenho que ir, né Exatamente É pra cá mesmo Então, supostamente Eu posso passar assim ali na frente Então Dá uma olhada Dá sim, dá sim, dá sim Ô, caralho O carro vai chegar lá, mano Nas últimas Porque olha o tanto de zumbi Que tem pelo caminho aqui Eu acho que eu escolhi o pior caminho, velho É o caminho mais curto Mas é o caminho mais perigoso Ok Agora eu viro pra lá Exatamente Aí eu pego essa avenida aqui Tá no meio, porra Dá um driftzinho ali Sai de novo, sai de novo, sai de novo Sai de novo, sai de novo Ok Aqui eu poderia fazer o seguinte, mano Eu poderia descer Buscar uma moto rolante E limpar o caminho, né Mas É melhor não Talvez isso aqui até seria uma coisa Essa tática, né Essa tática, né Até seria uma tática interessante Pra jogar em co-op Nossa senhora O carro vai chegar lá Mas vai chegar nas últimas mesmo E agora aqui é só ir reto, né Ir reto Pegou a esquerda ali E vai reto Acabou Pegou a esquerda aqui, ó Pegou a esquerda Pegou a direita ali E vai reto Acabou Certo, mas Caralho Caralho É uma tática boa Pra se fazer em co-op, né Um vai com a moto rolante na frente Esmagando tudo Passando por cima de tudo E o outro vai atrás Com a Com o carro, né Ah, caralho Vai, abre Vai, abre Vai, abre Se você ia voltar Agora o Diego se foi O que? Tentei impedi-lo, querido Não, não Ele tá com a chave Já passei por tempos difíceis Mas isso Sabe, fico pensando nos erros Que cometi na minha vida E foram muitos Como com o meu ex Nessa eu ferrei tudo Já vi muita loucura lá fora Mas vou encontrar o Diego E a gente vai consertar esse avião A gente vai sair Você e eu Lembra? A gente é sobrevivente Eu sei Fugiram morrer A gente vai salvar seu traseiro Foi o que ele disse Escuta Sim, estamos recebendo relatos De que o General Nellok Anunciou que vai manter O prazo original De seis dias Antes de começar A destruição da cidade Vilos perdidos Isso se seguiu Os relatos iniciais De que a Presidente Quaradoc Foi encontrada Zumbificada Voltamos já Isso é besteira Verdade É besteira A gente viu Que foi culpa dele Ok Capítulo 5 Agora Faltam 4 dias E 13 horas Restantes A gente ganhou aqui A Empilhosa Deve ser um caminhão Com empilhadeira Escuta Docinho Temos combustível Mas o avião Precisa de umas peças Para decolar Precisamos de um leme Uma roda volante E um altímetro Onde vamos achar isso? Tô procurando Em uns arquivos Um armazém de suprimentos Ou algo assim Enquanto isso Você precisa encontrar Seu amigo Acho que ele voltou Para aquela droga De museu Ele falou algo Sobre ser um herói Ou coisa assim Preciso encontrá-lo Estão atrás dele O Renlock Eu acho Tão precisando de gente O governo tá fazendo Uma coisa ruim Com as pessoas lá fora A morte da presidente Não foi acidente Ela foi morta Pelo Renlock Por que fariam isso? Você tá começando a ficar Que nem aquela sua amiguinha Ilegal e paranoica Ei Você entregou ela Em troca de combustível Digamos Que arrumei um outro plano Você é um dos bons Nick Vou encontrar o Diego Ei Toma cuidado lá fora Me preocupo com você E não deixa ele te machucar Parecia que ele ia arrancar A própria pele Cara As vezes o Nick Ele é muito burro Né Cara As vezes Quase sempre Né Tá parecendo Sua amiguinha Ilegal Mas cara Ele viu A mulher fazendo isso O exército Matando a outra Mano Por que que ele não fala Que viu É só falar Eu vi Eu tava lá Eu vi Mas é capaz A ronda Acreditar mais assim Do que Ele ficar esperando Né Que as pessoas Acredite nele Por bondade As vezes o Nick Dá muita raiva Cara Muita raiva A burrice dele Morre Cara Oxi Ok Ô caralho Nossa Achei que isso aqui Fosse um zumbi normal Mas não Definitivamente não É um zumbi normal Ok Vamos pegar Que é empilhosa Certo Fazer aqui Né Nem apareceu O símbolo Cai tão rápido Que eu apertei o botão Ok Até um nitelzinho Né Que a gente pode Tá espetando Um zumbi Já não é muito boa Pra virar Ela é bem ruinzinha Né Ela até que é rápida Com um nitel Mas Nada demais Ó Tanto que ela até Encalha muito fácil Né Nos locais Vamos Vamos Ok Acelera aqui O botão direito Ela tá com os fogos Ah que ótimo Tem um armazém Que não tem saída Nossa Beleza 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 Isso aqui é legal Isso eu admito Que é legal Você acertar um zumbi Com os fogos E atifícios E eles voarem Pra casa do caralho Tá lá Sem ter auxílio De novo É no museu Né Sem ter auxílio Ok Beleza O Sven morreu Ótimo Eu acabei de salvar o cara Acabei de salvar o cara E o cara já morre Tá ligado Problema seu Ok Toma Tá do meio galera Tô passando Tá acabando o tempo Da outra missão ali Mas eu acho que dá tempo De fazer essa Né Completar aqui o vídeo E depois A gente A gente É Caralho mano Depois eu fazer A missão Sozinho Matar esses zumbis Aqui Precisa mesmo Ok Eu não vou te ajudar De novo não Ok Estamos quase No level 25 Já Vou ter que dar A volta Por aqui Agora É O veículo No meio da multidão Acabou Nem explodiu Nem conseguiu Explodir os caras Tem um cara fortão Escondido lá no estúdio Ah Esse aí também Esse daqui Também Rapaz É um dos psicopatas Engraçados Né Sem sentido Mas engraçados Certo Vamos lá Vamos fazer aqui Missão principal Ai cara Nossa Eu matei o cara Eu nem Achei que mataria O cara Né Tomar um café Aqui Meu café Ah Não tem café Nossa senhora Eu quero comida Peraí Beleza Deixa eu Só completar 100% Né E levar Mais uma Garrafa d'água E mais uma Uma mulher Com uma câmera Sem fio Em uma sala De segurança Em Central City Aham Você acha Beleza Tem que ter que dar toda a volta Não Projeto Não Eita porra Que porra foi essa Cara Beleza Não 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 Cadê a minha arma Aqui Azar Ótimo Oxi Ótimo Passar por aqui Ai cara Eu passei por cima do corpo ali Me jogou lá do outro lado da sala Desapareceu com a minha arma ainda Ai 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 Ótimo Caralho Cara Que porra é essa Tem uns bagulho bugado aqui Olha Meu Deus É porque eu não posso Ah é porque Os corpos que estão no chão Não estão querendo carregar Ai eu sei lá O gol está bugado Eu passo por cima E eles E eles Estão bugados né Eu tenho que dar Eu tenho que Dar toda essa volta aqui Até chegar Opa Ali Aí de novo Cara Diego Diego Você precisa parar Diego Por favor Diego Escuta Estou pedindo Vamos sair daqui Não temos tempo Para isso Não tem um Não tem um Não tem um Não tem um Aqui é a maldita terra, Diego. Aí, aí. Corre, corre, Diego. Corre, Diego. Corre, Nick. Corre, Nick. Tem que ver que eu vou começar a bugar de novo. Eu não vou conseguir fazer essas coisas direito. Beleza. Vai ter que parar agora mesmo. Aí. Por isso que eu peguei azar, né? Tá, não foi só por isso, né? Eu não tava contando que já seria o Diego que eu tinha esquecido. Mas azar, né? Ela é uma arma que ajuda muito a gente aqui, ó. Ela é muito boa, caiu muito dano. Certo? E ela... E ela ajuda muito, né? Contra esses bosses, porque... Facilmente a gente consegue deixar ele no estado de... Aí, tá vendo? De tonteado, né? Como a gente chama, né? Ai, droga. Ele não tava tonteado. Ele ainda não tava tonteado. Ah, que maravilha. Ele bugou ali. Que ótimo. É só ficar... Eu tenho que ficar prestando atenção do lado aqui, né? Porque tem um zumbi ali. Ok. A gente vai acabar com ele na bala. Isso. Desbugou bem na hora. Ok. Deixa eu... Usar essa aqui um pouco, né? Nossa! Não foi só um pouco que eu usei. A verdade é que foi só um pouco, né? Diego! Diego! Ah, Pachamama... Sinto muito em fazer isso. Por favor. Levanta. Caramba, Nick. O que foi que você disse? Pachamama? Pachamama... Minha mãe dizia isso pra mim. A única coisa que lembro quando era pequeno. Acho que já ouvi isso antes. Nick. Preciso te mostrar algo. Vem cá. Vamos. Vi uma coisa aqui... Que me assustou muito, cara. Tipo, me deixou apavorado. Vamos. Esse cara de família... O que você disse? É. Bem... Ele foi o terrorista que causou a epidemia em Williamette em 2006. A irmã deles, a Bella, ajudou. Trouxeram o parasita da América Central. O que houve com eles, hã? Acho que ele morreu lá. Aqui diz que ela desapareceu depois. Devia manter essa merda sob controle depois do que houve em Fortuny City. Eu achei que os chips de Zombrex era pra manter todos na linha. Olha isso, hã? Tá vendo? Isso me apavora demais, cara. Relatos contam que este zumbi começou a epidemia de Smithville em 2007. A primeira que ocorreu depois da de Williamette. Olha o pescoço dele. Não, que merda, cara. Não, que isso, cara? Eu não sei, tá? Que diabos? Que merda. Certo. Olha, a gente tem que se concentrar nos problemas que dá pra resolver primeiro, tá? Estamos fora da cidade, daí a gente vê o que tá acontecendo. Tá com a chave, né? Ah, merda! Aqueles caras me assaltaram no caminho. Eu tava fora de mim. Levaram a chave do avião. Nick, a gente tem que pegar de volta. Que foi, mano? Nada, cara. Nada. Tá tudo bem. Vamos encontrar essas chaves agora. Ok, agora descobrimos coisas novas, né? É meio estranho a gente fingir que não sabe de algo. É esse ponto do jogo, né? É meio estranho. Mas eu sei que tem gente que deve estar assistindo, ou que vai assistir, que não sabe da história ainda, realmente. Então não é muito legal sair falando, não. Certo? Essa arma que eu não vou nem fazer porque ele é muito ruim, cara. É muito ruinzinha mesmo. É um microondas e um motor de carro. Certo? Mas enfim. Agora a gente descobriu, né? Que o parasita vem da América do Norte. Certo? North America, né? Pelo menos não falaram que foi da América do Sul, né? Pelo menos não deram essa mancada com a gente. E falar isso, mas... Agora sabemos aonde que vem o parasita, né? Que... É... Quem causou a epidemia. E... Que as pessoas com essa marca... Esse número, né? Ih, cara. Vou ter que ir a pé. As pessoas com aquele número, né? Elas... Estão envolvidas de alguma forma. Certo? E o estranho é... Porque o Diego e o Nick tem este número, né? Eles têm um... O... O número não... De identificação no pescoço. Ok. Deixa eu pegar... Ver se eu consigo encontrar aqui algum carro... Que seja usável, né? O que não temos... Pelo visto. Eu não queria ir a pé. Eu sei que é só subir a escadinha que tem aqui, né? Ó. Nossa. Ah, mano. Agora eu lembrei porque que eu gostava dessa... Essa marreta aqui. Ela é um hit kill. É por isso que... Por isso que coisou o Diego, né? Por isso que eu matei o Diego... Matei entre aspas, né? É por isso que eu derrotei o Diego rápido. Porque ele é um hit kill. Mas também se ele... Tomar uma retada... Claro que é a nada, né? Queria ver se não seria um hit kill mesmo. Certo. Ainda bem que a gente já tem uma moto rolante aqui. Né? Pra que a gente possa usar depois. E... Ah, você quer calor? Então... Toma. Ô carai. É calor o suficiente pra você? É calor o suficiente pra você? Seu fela da puta. Vamos, moço. Já matei todo mundo já. Ou não, né? Quem tá faltando agora? Será que tá lá embaixo? Cadê? Você achou o Diego? Você achou o Diego? Não. Tem um projeto ali pra cima. Será que tá lá embaixo? Não, não é... Ah, tá pra cá, ó. Onde esse cara, mano? O que é esse cara? Aqui. Ó, uma fela da puta. Vamos dando fora daqui, Diego. Opa, o que que é isso aqui? Ah, agora eu peguei a chave, ué. Por que que eu não tinha pegado a chave antes? Ó, tem uns três pontos. A gente pro inventário eu precisaria de mais um pra vir do seu level 50 agora, né? Ah, vamos ganhar um impulso no veículo, né? O boost. Eu acho que não, dá pra passar por aqui, mas tudo bem. É, eu acho que não dá pra passar por aqui. É, não dá. Se der, olha, não vou dar toda a volta não. Vou por aqui mesmo, foda-se. Vou por aqui mesmo... Eu acho que eu não tenho, mano. Eu vou dar uma olhada, se eu tiver o projeto da mini moto, eu vou fazer ela agora. Mas eu acho que eu não tenho Que é juntar duas motos Ah não, tenho sim Nem sei se isso aqui dá pra duas pessoas Acho que não dá não Dá pra duas pessoas, Diego? Bora Bora, Diego Agora não sei se isso aqui é da moto mesmo Ou é do que eu comprei Eu acho que é da moto essa porra aqui Qual o tamanho do escapamento, mano? Se não fosse da própria moto também Ok, vamos dar uma moralzinha aqui Que é só pra não capotar essa moto Aqui, ó Ah, errei Menos mal, menos mal que dá pra passar aqui pelo cantinho O bom dessa mini moto é isso A gente consegue passar pelos cantinhos Ô carai Virou, beleza Aí desse lado aqui é a rampa, né Aí Uh, eu errei Que ótimo Ela tem que subir e dar a volta de qualquer jeito Então peraí Hein? Ah, são vocês Me assustou, Nick Acho que algo ruim vai entrar daqui Algo pior que isso Caramba É, bela pintura Achei que ele já estaria morto Ele está estável É É, ele tá bem Eu acho Infelizmente recebemos a confirmação em vídeo da morte da presidente Paddock O general Hanlock anunciou Que a lei marcial será estendida a toda a costa leste Pois a ameaça de montágio ainda está alta Hanlock em pessoa está no perímetro de Los Perdidos Enquanto prossegue a operação de resgate Ai, nossa O que vai ser desse mundo? Querido Preciso saber onde estão as peças que faltam Talvez algumas horas Ok Agora a gente precisa explorar, né Enquanto a Honda faz a Honda, né Das peças Eu poderia ir lá fazer a missão, né Em vídeo Certo Mas vamos fazer só esse psicopata aqui Certo E aí a gente já Bom Oh, caralho Esqueci que ele explode, velho Esqueci de novo, né Que ele explode Mas enfim E a gente já finaliza, certo Então vamos lá Toma Opa Toma um gole d'água O que que eu tenho? Então eu tenho um azar Então dá Então dá pra ir lá fazer a missão Certo Vamos lá Eu não vou nem É Cortar Eita, porra Eu não vou nem cortar Porque Oh, caralho Demora pra renderizar as coisas Rapaz Ó aqui, ó Demora pra fazer Caralho Meu, hein Mas enfim Eu não vou nem cortar Nossa, não dá pra passar aqui Cara, eu tô vendo no mapa Que não dá pra passar E tô querendo passar ainda É um imbecil, né Mas enfim A gente já pode finalizar Oh, caralho Ixi, mano Tô ruim hoje, hein, mano Dá pra passar? Aqui dá, aqui dá Aqui dá porque é só passar por dentro da loja, né Não Não Tem a vei Tem a vei Tem a vei aqui Vai É, pro lado Pro lado de lá E não vira, né Filha da puta Ok, agora é só eu passar por aqui Vai Sai do meio, sai do meio, galera Sai do meio, sai do meio Sai do meio, sai do meio Ok Ok E dentro, né E dentro, vamos lá Mas o que? O que tá fazendo aqui? Tudo bem? Precisa de ajuda? Ah, merda Tá tudo bem Não vou te machucar Acaba de entrar E já está se mostrando Não tem razão pra ficar esse dedo Por que não vai? Até ali E lampe aquele pirulito pra mim Ei, cara Eu Não vou lamber nada, senhor Que tal Um pole dancing? Desculpa, cara Não tô afim Ah, vai ficar Aquela porta não vai abrir Até que você comece a ser um pouco mais Obediente Se não me der ouvidos Então, papai aqui Vai Ficar Bravo Então Por que não experimenta algumas das minhas sugestões? Talvez eu até Corrope Um pouco mais Acho que devia se acalmar, cara Ok, vamos lá Tive que dar uma pequena pausa aqui Ah, cara De novo, velho Tô ficando puto já com isso aqui, mano Com essa tela, cara Porque Do nada Ela Fica pequena Fica grande Fica menor ainda Aí Ultrapassa o limite Mas tô lá no cu Fico até puto com isso aqui Vamos lá Qualquer coisa Eu diminuo ela No Na edição, né Eu diminuo A tela Na edição Certo Porque Puta que pariu, mano Que ódio que eu tenho disso, velho Que ódio absurdo Tá, vamos lá Já viram ele Deixa eu ver quanto de dano que isso aqui dá É, não dá tanto dano assim Quanto eu gostaria Mas dá bastante dano Vamos com azar Certo Uh Pede perto do barrigo que eu explodi ali Nossa, isso explodi lá fora Como assim? Ô, merda Aqui tem uma tática Que a gente pode ficar no pole dance ali E aí ele vai ficar É A gente vai poder dar aquele ataque especial nele, né Eu não vou fazer isso não É humilhante demais Peraí Não basta eu tá tomando porrada aqui já da Arma das bolas Ai, caralho Sai Pô, fica até avado não, Nick Que caralho Beleza Acabou a graça do Abusador Das bolas, né Me deixou com dor lá embaixo, seu provocador Oi, tem um cara com fome na loja de camisetas em Central City Tá de olho nos zumbis Agora Foda-se Vídeo, deixe seu comentário Inscreva-se no canal Valeu, falou E até a próxima Pra eu sair de perto desse troço aqui E até a próxima Fui